Uma cratera se formou no meio de uma rua no bairro Morada do Sol, na zona leste de Teresina. A situação, gente, tem tirado o sossego da população que precisa passar por lá todos os dias. Vamos acompanhar agora na reportagem de Rony Oliveira. Essas são imagens de uma verdadeira cratera que tomou posse de parte da rua Armando Burlamac, na zona leste da capital, deixando o trecho quase que intrafegável. Observe o momento em que este veículo passa pelo local sem sequer encostar o pneu no chão. A situação tem dado dor de cabeça e prejuízo a quem precisa trafegar pelo local. Nossa equipe flagrou o momento em que vários carros deram meia volta pela impossibilidade do tráfego. Inclusive, o motorista de aplicativo. Está difícil, viu? Porque eu tenho um passageiro aqui nesse apartamento aqui na frente e agora eu vou ter que fazer um retorno. Ou seja, eu ia andar só 163 metros, agora eu vou ter que rodar 800 metros para poder chegar até o passageiro. A minha chegada seria em dois minutos, agora vai aumentar para oito. Então a situação dessa atrasa tanto você quanto a pessoa que está esperando. Sim, a pessoa que está lá me aguardando vai para o hospital. E aí? Fica difícil, né? Segundo moradores, há pouco mais de três meses foi feita uma reforma aqui no local. E mesmo assim, a situação é essa. Por aqui, acidentes são registrados quase que diariamente. E apesar de tanto apelo, nada é resolvido. Não adianta só resolver um paliativo, dois meses depois já está com o mesmo problema. Nós temos um condomínio aqui onde eu sou síndica. Hoje são, aliás, são 256 apartamentos, mais de mil pessoas morando e a gente não tem acesso. Inclusive o carro do lixo também não tem acesso. A escuridão é total, assalto todo dia. E a gente tem procurado os órgãos e nada é feito. Só promessa, o vereador vem, bate na nossa porta e nada tem sido resolvido. Então a gente pede providência urgente por conta dessa situação que a gente tem passado. E essa nem é a única situação. Acontece que, além disso, os arredores da rua foram tomados pelo mato. Essa é uma outra reclamação da população. Os moradores alegam que muitos assaltos são registrados no local, visto que os criminosos se escondem no matagal. A falta de iluminação também é um ponto abordado. A gente vê muitas vezes, na madrugada, os agentes de portaria informando, no grupo de WhatsApp, carro da polícia seguindo até aqui à frente do condomínio. E os marginais entram nos terrenos que estão desabitados. Inclusive já fiz um ofício para a SDU Leste para levar, para resolver a questão do nosso terreno, do terreno que fica do lado do condomínio. que inclusive no verão é muito grave, que nossa casa de gás é do lado desse terreno. O mato está tomando de conta e a gente pede providência também para o terreno que é particular para ser notificado para resolver a limpeza do terreno. Em nota, a E-Turbe, responsável pela pavimentação do local, informou que vai enviar uma equipe para analisar a situação e inserir o trecho na programação de obras. O que é isso?